Shiningami Bochan o seu último episódio Pode comentar aqui embaixo logo, dizendo que foi incrível Porque eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que acompanha o anime gostou demais Principalmente desse último episódio Cara, eu tô maravilhado, tô aqui pra comentar sobre esse último episódio É um vídeo de impressões, então comenta suas impressões aqui também nos comentários E antes, eu vou pedir o seu like aqui embaixo Sério, o like ajuda demais Principalmente a sua inscrição Pra quem gosta desse mundo dos animes, cara, esse canal é o ideal Se você vai se manter atualizado em tudo que rola nesse mundo Então se inscreve aí E pra quem puder, vire membro Você ganha várias recompensas, como acesso ao chat de membros E acesso a todo vídeo este que só os membros têm acesso Além de outras recompensas O primeiro nível dos membros custa só R$2,99 E já te dá várias recompensas Pra quem puder apoiar, o já é membro Muito obrigado Bom, nesse último episódio, foi um episódio que Cara, ele se destacou demais Um episódio que foi um completo desfecho Perfeito pra terminar a temporada Porque deixa a gente com mais vontade de querer, sabe? Com aquela fome de querer ver mais um episódio, cara Foi algo assim, insano Bom, o episódio em si, ele ficou marcado pelo encontro do nosso protagonista com a mãe dele A mãe dele sempre se mostrou uma personagem muito... A um nível muito alto do que a gente tá acostumado de ver no anime Porque sempre a gente ficava preso ao nosso protagonista Que se demonstrava ser o maior ao ali Na questão da hierarquia Porque a gente nunca via a mãe dele A mãe dele aparecia de vez em quando, mas não com essa frequência Então, foi um episódio assim, mais tenso, sabe? Então quando ele chegou ali, ele não foi muito bem recebido Só que ele pensou que tava sendo maltratado E os irmãos dizendo que não O tratamento que ele recebeu foi até melhor do que eles pensam, né? Do que ele imagina E ele achando lá que ele tinha sido maltratado, né? Porque, nossa, ela falou muito fria comigo Mas não, ela tava tratando ele muito bem E, assim, chega até aquele momento de pensar que, nossa É o filho favorito dele e tudo mais E até chega a pensar nisso novamente no final do episódio, né? Quando ela fala a mudança que ele teve, enfim Então ele acaba também indo ao local onde ele foi amaldiçoado Isso mesmo, eu achei isso bem interessante Porque eu queria saber Pelo menos eu fiquei com essa coisa na cabeça De querer entender melhor sobre essa maldição E o anime em si, ele, nessa primeira temporada Ele conseguiu trazer isso Dar o desfecho, como tudo tá acontecendo Quem a gente pode, assim, a gente já fica na cabeça Com quem pode ser o culpado nisso tudo Tem coisa que a gente pensa que é óbvio Talvez não seja isso Então, assim, o anime ele conseguiu sair muito bem Principalmente nesse último episódio Mostrando aonde ele foi amaldiçado Então, pra mim, foi perfeito Fiquei muito maravilhado de estar vendo Descobrindo onde ele foi amaldiçado Como isso aconteceu A riqueza de detalhes que tem Apesar de ter sido algo muito pouco, né? Muito pouco na questão dos detalhes De como isso aconteceu Por que aconteceu Ainda ainda vai descobrir Mas pra mim, assim, já tá ótimo Pra primeira temporada E, no caso, ele também teve o seu encontro Com a, no caso, a mãe dele Que é o encontro que a gente mais esperava em si Até porque ele chegou a comentar sobre a Alice A Alice, ela chegou a ser confundida com a mãe, né? No caso, acharam que é a mãe dela Então, dá pra ver essa questão da semelhança Mas também dá pra ver também com um pouco Como ela é um pouco mais diferente da mãe, né? Já que a mãe acaba sendo Uma mulher mais aberta Que conversa bastante E, no caso, a Alice ali Ela é mais fria Mais calculista, eu diria Então, a mãe percebeu isso Quando ela confundiu com a mãe da Alice E ela acaba citando isso Na conversa com o protagonista Então, eu acho isso legal Porque eles Quando eles saem do assunto No qual a mãe tá conversando Eles entram em detalhes também Em personagens que Querendo ou não, assim Pra cabeça, gente Pra cabeça da mãe Do nosso protagonista Ela é uma personagem secundária Ela é uma pessoa secundária Totalmente pra família Que não tem nada a ver Isso fica mais claro Quando o nosso protagonista Acaba dizendo lá Pra mãe Que ele ama a Alice Que ele gosta dela E eu acho isso muito legal Mostrou o quanto O nosso protagonista Está apto O quão importante É esse sentimento dele Referente a Alice Como isso fez diferença pra ele Então, ele deixou isso muito claro Ele enfrentou a mãe dele Sabe? E vê aquilo ali Ele falando Que ela salvou ele Ela ajudou ele Ainda mostrando os detalhes Os momentos No qual ele passou com a Alice Cara, ficou perfeito, cara A adaptação ficou perfeita Então, assim Eu fiquei feliz Já tava todo arrepiado Nesse momento Quando ele tava falando ali Já tava, sabe? Porque tava muito bem, cara Muito bem colocado Aquela cena Então, ele acaba também citando A questão De que, nossa Eu O Walter E a Viola Não somos Propriedade sua Deixando isso claro Pra mãe Porque a mãe Tá tendo todo aquele controle Na questão da família Que, ah, que ele não é filho de qualquer um Ele é filho de uma pessoa De grande Renome, né? Alguém importante Então, ele precisa ter Essa extensibilidade Ele deixando bem claro Que ele não importa pra ele Se tem ali No caso A questão de status Poder Pra ele não importa O importante pra ele ali É o sentimento que ele tem Pela Alice E isso ficou muito bem claro E ele acaba terminando ali No caso Onde ele sai, né? Ele vê que não vai dar em nada A mãe vai continuar com aquilo Ele acaba deixando E a Viola E no caso também O Walter E acaba acompanhando eles Ficaram bem felizes Com o que o irmão Tava falando E, cara A musiquinha já tava tocando A musiquinha de fundo, né? Só a musiquinha Assim, o beatzinho, sabe? Só de leve Nenhuma nada cantando Aí eu já Nossa, já tô Já feliz, né? Arrepiado Olha, eu assisti Mais de uma vez, cara Eu acho que eu assisti Mais três ou quatro vezes O episódio em si Mais no final Então, pra você ver Como aquilo ali Me pegou assim De jeito, cara Fica até estranho, né? Isso que eu tô falando Mas, enfim O importante é O que eu quero dizer pra vocês Até porque Eu quero deixar claro Como eu me senti Naquele momento Eu acho que isso é importante O quão o anime Ele consegue te prender Naquilo ali E isso que foi o legal Você termina Todo arrepiado Todo feliz Enquanto ele tava saindo Sendo acompanhado O melhor ainda É quando a mãe dele Fica feliz Por saber que ele Enfrentou ela O quanto ele mudou Que ela mesmo fala Que ele era um filho Muito assim Quieto Tímido Né? Então ela deixa claro Que quando enfrentou ela Ela fica feliz Por isso Então dando a entender Que Por mais que ela queira Que eles Os filhos Sigam Essa questão De status Poder Ela tá feliz Porque o filho dela Os filhos dela Tão crescendo Tão querendo Ter a sua própria vida Sabe? Ter o controle Da sua própria vida Eu acho isso legal Que ela deixou bem claro Quando ficou feliz Quando o filho Enfrentou ela E cara Isso foi demais Começa a musiquinha No fundo Aquela coisa tocando Eles indo embora Se encontrando com a Alice Sabe? E ele fala pra ela Ela fala pra ele Assim que não recebe ele Ah vamos pra sua casa Porque tipo Ele é o duque Tá ligado? Ele é o O capitão Da casa Tá ligado? E ele responde pra ela O que? Vamos pra nossa casa E ela já fica como? Sabe? Cara foi muito legal Então O nosso pronúncio Ele foi um baita De um romão Nesse episódio E termina ali Com ambos Se olhando Se encarando E a música tocando A música Cara Eu já falei Até falei no Twitter Pra quem me acompanha Mas já até viu Lá no Twitter Que eu falei Que essa música Já entrou Pra mim As minhas favoritas De anime Porque É bom demais Você toca Assim sabe Eu fiquei ouvindo Várias vezes Depois do episódio Porque mano É um bagulho bom demais Pelo amor de Deus Que episódio Pelo amor de Deus Que episódio é esse E acaba aí Que no caso Tem ali A questão De ele jogando Cartas Os bagulhos do rei E ele acaba dizendo Contando pra ela Que ele falou Pra mãe O sentimento dele Pela Alice E ela fica Com certeza Muito feliz com isso Porque A mãe descobriu Ela está ciente E Toda mulher Toda mulher mano Não só no anime Mas na realidade Fica feliz Ao saber Que o cara Que ela gosta Ele está disposto O suficiente Pra estar Com ela Sabe Então Ela fica feliz Com aquilo ali E termina ali No caso O restinho Lá do final Com ela provocando Pra não ser de novo Termina o episódio E o melhor disso tudo Sabe qual é É saber cara Que o anime Ele vai ter Uma segunda temporada Foi anunciado Então mano Eu estou feliz demais Com isso Eu não sei nem o que falar Cara Eu já fico Já feliz demais E só fica assim Olhando Eu fiquei olhando Na notícia Que ia ter Foi assim Basicamente Eu já tinha terminado O episódio Aí eu estava Pesquisando Exatamente O que eu estou Fazendo assim Aí eu estava No computador Aí eu vi Segunda temporada Eu falei Não não é possível Estou até escrevendo Aqui mano Aí eu vi Confirmada Segunda temporada Eu falei Mano Caraca Que felicidade Mano Você fica muito feliz Inclusive Acabei de botar No Google Que meu vídeo Apareceu no primeiro Mas Eu fico muito feliz Com isso cara Em saber Que vai ter Uma sequência A gente vai poder Continuar Com esse desenvolvimento Quem não assistiu Perdeu E muito Porque Ah o anime Ele tem uma animação Que eu não gosto Cara você perdeu E muito Você perdeu E muito Porque As vezes você deixa De assistir um anime Por conta da sua animação Ah porque a animação É isso Mas você está deixando De lado outra coisa A história A história aqui É o que importou É o que fez a diferença E continua fazendo E a sua segunda temporada Vai ser melhor ainda Enfim Acho que já estou Acho que eu falei demais Cara Quando a gente está Falando do que a gente gosta Você acaba se empolgando Enfim Comenta aí nos comentários O que vocês acharam Eu tenho certeza Que ninguém vai falar Tanto como eu falei aqui Mas comenta aí Compartilha comigo O que vocês acharam Deixa o like Para a gente terminar Os vídeos de impressões Aqui A gente se encerra aí O vídeo de impressões Da temporada todinha Da primeira temporada Que eu fiz aqui Junto com vocês No canal Então Deixa o like aí Vai me ajudar pra caramba Para quem é novo É a primeira vez Conhecendo o canal Gosta desse mundo Se inscreve no canal Que você vai ficar ligado Em tudo que rola No mundo dos animes Enfim é isso gente Obrigado por vocês estarem aqui Eu vejo vocês No próximo vídeo Obrigado por vocês Obrigado por vocês